Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. Dez novos ministros tomaram posse hoje no Palácio do Planalto, entre eles Eduardo Guardia na Fazenda e Moreira Franco, que saiu da Secretaria-Geral da Presidência para ser o titular do Ministério de Minas e Energia. Confira as principais mudanças também nas pastas da área social na reportagem de Luana Karen. Um a um, o presidente Michel Temer assinou a nomeação dos novos ministros. Na integração nacional, assume Antônio de Pádua de Deus Andrade, que era secretário de Infraestrutura Hídrica e acompanhou de perto o projeto de transposição do Rio São Francisco, destacado pelo presidente Temer. Esse legado para seguimento, para não interrupção do que foi feito até agora, a ele dará seguimento o Antônio de Pádua de Deus Andrade, diretamente envolvido nas obras da transposição do São Francisco. Está plenamente capacitado a dirigir este que é ministério-chave para a nossa infraestrutura. O presidente lembrou dos avanços na educação, como a reforma do ensino médio e a instituição da Base Nacional Comum Curricular, temas com os quais o novo ministro, Rocieli Soares, se compromete agora. Estando maduro no Conselho Nacional de Educação, possamos aprovar no final desse ano ainda a base do ensino médio. A base do ensino fundamental e da educação infantil já está em implementação, com um grande movimento pelos municípios, pelos estados, nesse momento, e a gente vai continuar apoiando muito forte. Já no Ministério do Desenvolvimento Social, assume Alberto Beltrame. Entre os programas-chave da pasta está o Bolsa Família. O governo do presidente Temer tem dado aumentos reais, aumento real de 12,5% e tem, na história do programa maior poder de compra de alimentos, está dentro do governo do presidente Michel Temer. O aumento futuro, aumento do Bolsa Família, do reajuste, deverá manter esse poder de compra e esse é o compromisso do governo. Os esforços para realizar a Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016, um dos primeiros desafios do atual governo, também foram lembrados pelo presidente Michel Temer. Segundo ele, foi preciso articular o trabalho das esferas federal, estadual e municipal para que a competição tivesse o sucesso que teve. Agora, no Ministério do Esporte, assume Leandro Cruz Froes da Silva, com a missão de dar continuidade aos projetos da área. O presidente Temer destacou que os novos ministros devem dar continuidade ao que já vem sendo feito nesses quase dois anos de governo. Afirmamos e reafirmamos que o nosso objetivo é construir um novo Brasil, especialmente não interromper aquilo que foi feito até agora. Por isso que, com o auxílio do Congresso Nacional, na convicção de que o Congresso não é um apêndice do Executivo, mas ao contrário, é um parceiro do Poder Executivo, nós governamos juntos. E isto é que deu resultado. Portanto, vamos completar a obra que começamos. O governo tem rumo, nosso país tem rumo. E a equipe econômica do governo do presidente Michel Temer também mudou. Quem explica é o repórter Paulo La Sálvia. Novas caras na equipe econômica, mas com os mesmos objetivos. Este foi o tom do presidente Michel Temer ao falar sobre as realizações no Ministério da Fazenda. Temer lembrou do empenho no teto de gastos e no crescimento sustentável, além da agenda da produtividade, que permitiu um país mais fácil, ágil e moderno. E ao novo ministro Eduardo Guardia, o presidente recomendou continuidade a este trabalho. O Eduardo Guardia assume na Fazenda o time de um navio que, convenhamos, nós todos pusemos no rumo certo, que é o rumo, para dizer uma obviedade, do crescimento e da geração de empregos e renda. O guardia, todos nós sabemos, tem vastíssima experiência no setor público e no setor privado. Eu estou seguro de que conduzirá o Ministério da Fazenda com a mesma forma inteligente e serena de sempre. Continuidade também foi a palavra-chave para o ministro Moreira Franco. Ele deixou o comando da Secretaria-Geral da Presidência e, entre outras prioridades, vai liderar o processo de privatização da Eletrobras, agora à frente do Ministério de Minas e Energia. Eu não preciso estender-me quanto à clareza de ideias e capacidade de trabalho do Moreira Franco. É um ministro que tem histórico político, conhece o Brasil, conhece de perto as prioridades do nosso governo, conhece os desafios do setor energético. O que é importante a esta altura ressaltar é que nada daquilo que se iniciou vai paralisar. Ao contrário, o Moreira vai continuar no mesmo ritmo, que é o ritmo de progresso e desenvolvimento dessa pasta. A nova equipe econômica tem ainda Esteves Colnago no Ministério do Planejamento, Elton Iomura foi efetivado no Ministério do Trabalho e Marcos Jorge na pasta da indústria, comércio exterior e serviços. O ministro Marcos Jorge definiu que vai dar continuidade à agenda de desburocratização nas exportações e importações e aposta na efetivação do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que já vem sendo discutido há quase 20 anos e pode ampliar a participação do Brasil no mercado internacional. O empenho é grande, tem o empenho inclusive pessoal do presidente Temer, o nosso empenho no MDIC, o empenho de todos os ministérios, inclusive do ministro Aluísio Nunes e nós estamos com a mesma disposição em todo o bloco do Mercosul, todos os ministros do Paraguai, da Argentina, do Uruguai, além de nós aqui no Brasil, estão muito empenhados para que nós tenhamos a condição de fechar, lógico, um acordo equilibrado, um acordo que promova o desenvolvimento de ambos os blocos e dos países que o compõem. Já o novo ministro do Turismo, Vinícius Lumerts, fez uma relação do seu setor com a geração de riquezas e empregos. Ele defendeu que o Brasil pode ampliar os ganhos com turismo e aumentar a participação da área na economia nacional. Nós precisamos vender e estruturar, estruturar e vender. Qual que vem primeiro? Os dois. Se eu puder promover um município, uma região e começar a vender, ótimo, os empresários com dinheiro em caixa. Mas se nós pudermos também levar empréstimos para obras públicas e empréstimos para os empreendedores privados, tudo ao mesmo tempo, nós então avançaremos. E agora a gente mostra para você um pouco mais sobre cada ministro empossado pelo presidente Michel Temer. À frente do Ministério da Fazenda está Eduardo Guardia, que tem experiência no mercado financeiro e já foi secretário-executivo da Fazenda e secretário-adjunto do Tesouro Nacional. No planejamento está Esteves Pedro Conago Júnior, que era secretário-executivo do Ministério. Moreira Franco deixou o comando da Secretaria-Geral da Presidência e vai liderar o processo de privatização da Eletrobras, agora à frente do Ministério de Minas e Energia. Na Indústria, Comércio Exterior e Serviços está Marco Jorge, que já foi secretário-executivo no Ministério e já atuava como ministro interino. Vinícius Lumertz, que antes ocupava a presidência da Embratur, é o novo ministro do Turismo. E o ministro interino do Trabalho, Elton Iomura, foi confirmado no cargo. Já na educação, assume Rociele Soares da Silva, que era secretário da Educação Básica. Ele é advogado e mestre em gestão e avaliação educacional. Alberto Beltrame é o novo ministro do Desenvolvimento Social. Ele é médico e já atuava como secretário-executivo na pasta. O Ministério da Integração Nacional vai ser chefiado por Pádua de Andrade, que era responsável pela Secretaria de Infraestrutura Hídrica do ministério. E no esporte, Leandro Cruz Frois da Silva, que era secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, assume o ministério. As comissões de parlamentares que acompanham a intervenção federal no Rio de Janeiro se reuniram nesta terça-feira com o interventor general Braga Neto e com o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, general Richard Nunes. De acordo com a relatora e deputada federal, Laura Carneiro, só na Polícia Civil são 63 operações represadas, que ainda serão feitas ao longo da intervenção. Hoje, as Forças Armadas contam só no Rio de Janeiro com 8 mil homens que ajudam as polícias no Rio. Durante a reunião, o interventor general Braga Neto disse que espera o pagamento imediato do 13º dos servidores. Além disso, o general disse que deve participar de uma reunião na próxima segunda-feira para tratar de 1.082 soldados que podem ser convocados por meio de um concurso público. Nós ficamos por aqui, você pode rever todas as reportagens no nosso YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. 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 Tchau.